Oh, é um monte de palinho aqui embaixo. Então, vamos lá. Só que vai precisar de vocês para ajudar aqui a enrolar os colchões. O que tem? Preciso de vocês para ajudar a enrolar os colchões. Subindo, né? Meu Deus do céu. A gente não confundi igual ontem. Qual é o de colchão, qual é o de coberta. O de edredom é o verde, né? Clarinho. É, esse é o menor. Esse aqui é o... O chão. Essa fitinha aí, ela dá uma atrapalhada na hora de... Vai abrir mais espaço, né, querido? Bom, a gente sofreu. Como a gente fez... A gente fez mágica. Vamos colocar... Vai nele, que ela provava. Para me acertar, né? Sim, vamos. Onde estava isso? Aí, nesses prêmios aí, ó. Esse aqui vai assim, ó. Esse aqui é o de edredom, né? Deixa eu ir lá para mim. Nossa, como que é que é mais frio? Nu! Imagina dormir aí. Hã? Imagina dormir aí nesse canto, hein? Nossa senhora! Amanhece com a emergência. Amanhece com a emergência. Amanhece com a emergência. Vem lá, né? Onde está com a emergência? Vamos lá, né? Abre para mim. Joga... Isso aí pra mim, por favor. Aí ó, mais um. Ainda bem que tem essas coisas pra fazer. Se é tempo que passa, era pra gente estar selo falando alguma coisa que a gente vai falar depois. A gente não gasta papo. É. Ó. Fala na bolo. Ia relinchar? Nossa, a garganta doou agora pra fazer isso. A gente aprende até a descer a escada. Nossa. Poeira, minha alergia. Meu Deus, já deu até um calorzinho. Uau. 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 Que dá um alívio. Você vai malhar agora, Cacá? Aham. Quer que eu faça a parada? Queria. O que eu vou fazer? Então senta aqui, neguinha. Rápido. Té? Ah, massagem? Mas peraí que eu tô vendo o jeito de ficar com aquela blusa e tirar essa blusa e ficar com aquela blusa. Esse top que você tá, né? Ele não prende no pescoço? Que eu vou colocar agora pra ele. Tá bom onde eu sinto dor? Tipo, nessa junta do osso aqui, ó. Mas tipo, lá no meio, assim. Quando você faz lateral, não dói? Bastante. Não sabe o que acontece? Eu não fiz o repouso que era pra ter feito, não tomei os remédios sérios. Conversei, parei. É, porque geralmente a injeção já dá um alívio. Não, eu tomei três injeções. Mas eu tomei as injeções, depois que já tava zoando, velho. Tô tomado só o remédio, feito o repouso. É, o remédio tem um muito bom também que eu... Não pode comer. Anticlamatório. Toda vez que eu tô na merda, eu tomo... Tira e queda. Porra, foi teu honga? Foi. Caralho. Você viu o pescoço, né? Que é bom também, ó. Você pega o colchão ali, faz isso, ó. Só pra, tipo, dar uma... Pestalo agora. Deita aqui. Aí faz isso, ó. Ó, joga aqui pra cá. Na, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é isso. Pum. Né. Eu não saio da cama sem fazer isso antes. Muito bom, né? Todos os dias. Eu faço isso, faço o pescoço. Por que será que eu tomo pra dor, né? Não? Ah, não começa não, Rita. Quando ia. Tá em outra. Esse cataflã aí, ele é pra esquentar, né? E a gente fica no ar. Né. Tá entendendo? Mas esse aqui, eu acho que não é pra esquentar, não. Ele não tá falando nada. Eu vi. Ainda não? Geralmente, ele tá uma... Mais esquentado mesmo, na musculatura. Então, aqui não tá... Não tá falando nada. Senta aqui nesse banco, ó. Pô, eu queria ver se treinar no peito de leve. Com os pinhos reto aí, com mais quilos. Vai usar a barra? Acabou a água mesmo. Não, vou usar só no último exercício. O quê? Só no último exercício que eu vou usar. Vou pegar o banco agora, né? Não, o banco não vou usar, não. É, ó. Ah, tá. Quanto tem essa barra aqui? Aí tem 13, eu acho. 13 de cada lado. Imagina! 5... Ah, é? 5, não. É 8 de cada lado que tem. Oito. Seis meio que esse preto aí é de 10. 6. E essa onde aqui? Tá bem aqui, ó. Não tá inchado, não? Não, tá vermelho. Deixa enxugar. Porra, tô vendo aqui um lugar melhor pra poder... Cadê meu... Pezinho, você tava brincando aqui. Cadê aqui? Ahn? Deixa enxugar. Volta esse banco aqui agora? Nossa! Esse não. Tá fazendo os dois. Mas quem sabe o que é? Travesseiro. Não, meu louco, eu tive uma dor dessa. Depois ele fala que eu sou chato. Ah, imagina! Fica reclamando. Travesseiro é essencial. À noite e sonhos. Ó, agora que eu lembrei. Acordei uma hora à noite e tinha roubado minha coberta e feito de travesseiro pra você, né? Sério? Isso é mó safado. É mó sério. Carioca sempre quer ganhar vantagem, né? Aqui tá... Um pouquinho inchado. Tipo nódula. Gente, tá doente de nada. Por isso que tem que desfazer aquilo. Não peguei, cara. Pegou. Olha, tu é cínico. Eu juro que eu não vi, cara. Não vi, né? Foi aparecer lá debaixo com a cabeça. É, ele é cheio de sinistro. Ele tá com as coisas aqui, ó. Foi aparecer lá nasceu a cabeça. Eu juro que não. Eu juro que não. Que pariu. Tem um nicho nobre aqui. Como que sai isso, meu Deus do céu? Aqui, ó. Só fazendo assim. Não. Ai! Vira assim o pescoço. Pra cá. Isso. Bota aqui mais um pouco. Nossa! Bede tá preso aqui na minha goela. Ó. Tchau. 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 Olha, eu tô sentindo meu braço bem melhor, sabia? Tá. Tá dando a sigadinha, tô alongando. Não tá dando aquela fisgada que tava me dando ontem. Põe, ó, põe uma parada aqui e coloca a sua jaqueta preta por cima. Porque agora tá quente, então se você ficar no ar não vai adiantar nada. Pega essa blusa aí dele, ó, que ele me emprestou. Aí em cima das minhas coisas aí, ó. Coloca ela e coloca a tua jaqueta preta por cima. Pra esquentar bem. Pô, acabou a água. Acabou com sede já. Pô, tá aí na minha coqueteleira ali, cara. Se quiser beber, pode beber lá. Dente quando? É, acabou? Acabou todo? Mas tava na geladeira. Pô, pô. Agora pega a sua jaqueta. Ela não é... Ela é muito apertada, né? Então bota essa aqui, ó. Agora bota essa aqui, né? Também vai ser, C. Tá muito? Não, não é mais. Peraí, 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 peraí. Demolhar o quê? Costas? Agora deixa assim, ó. Parecendo um pinguim. É, é assim que você vai ter que ficar. E aí espera pro nada fazer efeito. Tá de sacanagem comigo, meu irmão. Certo. Quando pra alguém precisar do colchão, me pede. Quando? Vou jogar ele aonde? Olha ali, ó. Desde a sala. Aqui, ó. Feito do balde. Não pode subir, né? Não. Tem que ser um lugar que não vai atrapalhar, que isso. Como a gente podia colocar esse banco pra ficar inclinado? Põe o... O negócio. Põe aqui, ó. Tu vai começar logo com 45? Vai começar com réu também? É, pode ser super inclinado. Eu começo com inclinado. Tá. Na verdade, é só uma pasta inclinada e fly, só. Não faz lá. Faz um aqui, ó. Peraí, peraí. Faz um aqui, ó. Peraí, peraí. Nossa, quer... É, fica bom, né? Tá. Vai. Nossa, melhor tirar o peso. Oi? Tá segura aí, cara? Vou fazer o abdômen aí também, é muito bom. Segura atrás e puxa a perna. Olha aí. Por favor. Pode escorregar, né? Vigou? Vem, bora. Eu vou inventar um aeróbico aqui dentro. Pegar a corda e ficar... É uma boa, é uma boa, é uma boa, né? É. Tipo, faz uma série, faz quanto você aguentar. Aí volta, faz um conjugado, entendeu? Só de você estar fazendo conjugado, já queima muito. Pula corda? Hã? Pula corda? Não. No box que... Que a galera pula muito, né? Mas a corda é mais... É uma corda específica pra... Essa daí é só pra que eu entrevizo nele. Esse aí... Pula corda. Pula corda. Pula corda. Pula corda. Pula corda. Pula corda. Nossa, esse de água Nossa, tá gelada essa água Tem mais nada no filtro? O filtro acabou a água Ah, e agora E agora Tira... Duas... Sola... Tira... Pássima... Seis... O conselho Eu tenho dor direto, pescoço, costas, você viu como eu cheguei. Se você não tentar movimentar ele é pior. O que que acontece? O que que acontece? O músculo atrofia. Aí tipo, mesmo deitado ali, tenta dar uma alongada nele. Tenta dar uma alongada. Quanto tem naquela barrinha vermelha ali? Essa aqui. Mais cinco. Cinco, dez. Tenta dar uma alongada. Tenta dar uma alongada. Tenta dar uma alongada. Musica. Funciona não? Eu tô ligado. Será que não é o seu? Vou olhar agora. Não é meu, não. Tem ninguém por dentro da roupa, não, não. Nossa, tem que continuar que dá a bunda, né? É o cóccix. A blusa combinou com a sua unha. O quê? A blusa combinou com a sua unha. É. Vou meditar aqui. Meditar um exercício. Yoga, faz yoga. Ainda bem que eu peguei essa saia. Você vai fazer mais com os pesos, né? Já, também. Já era? Aí, eu também. O quê que você fazia agora? Vou usar... Vou dar essa barra, né? Não, marronhito! Eu tô... Eu tô levantando. Oito de cada lado. No fly, eu levo cinco de cada lado, né? É? É. Eu tô te chamando. É. Eu tô te chamando. Vai ter que rolar uma água, hein? Ué, mas não adianta aí, ó. Coloquei e fica do mesmo jeito. Pelo menos tá na direção da sua boca, entendeu? Não, ficou do mesmo jeito. Antes ele tava pra baixo. Eu tô te chamando. Sou testando. Sou testando. Não, não põe na boca aqui, não. Imagina, vai direto no ouvido. Estoura o tímpano do cara lá que tá ouvindo. Pô, vou fazer fly aqui, tá ligado, né? Caralho, tá pesado. Tá leve, não, mano. É, espia do meu, cara. Nossa. Você não fez isso ontem. Não fizeram isso ontem. Não. Vou te preocupar. Preciso, né? Tô escorregando. Mas pra que que você pôs assim? Você não deixou ele normal? Reto, você trabalha... Músculo é inferior, né? Ó, peitoral. Inclinado, você trabalha superior. Ah, pra você tá aí na mesa. Ah... Ué, você não trocou aquela hora? Você não trocou aquela hora? Trocou. Então vai ver que era o seu que tava aí. É, vai ver que é o seu que tá em torno. Troca e pronto, obedece as ordens Vocês estão no terceiro dia E não aprendeu ainda Ah, deixa eu Não tô falando com você não Deixa Eu vou falar que passar álcool na garganta é bom Deve ser, né? Bom pra quê? Pra dor de garganta Ó, a coisa de vó sempre dá certo Então, eu acho que vou pegar um papel ali Vou colocar aqui por dentro da blusa Porque eu tô com muita dor de garganta Papel, pôr por dentro assim, sabe? Ou álcool no papel Ô, Cacá, pega dois Papel aí pra mim, por favor Papel de desmão Obrigada Tem meio de força Tá esquentando o cinto, né? Vai, na idade, tipo, dá uma puxada Volta Sempre alongando Deixa eu passar pra mim Deixa eu passar pra mim Deixa eu passar pra mim Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sei que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me deu. É isso aí, deixa a vida me levar. Olha, eu já comecei a andar descalço, já. Se tomar friagem é pior. Principalmente nos pés. Vocês podem fazer assim também. Vou pegar e fazer em cima. Para ombro? Ombro. Ombro eu vou fazer amanhã. Fez três, você piseu ontem? Fez três, fiz dois costos de bíceps, amanhã era ombro para pé. E perna, não me lembro. É, perna onde? Ali na escada ali, eu põe um pêzinho. Quando você estava cantando, eu parecia que estava ouvindo uma música. Aí vocês ficaram quietos, a música sumiu. Dormi mais cedo. Hoje, então, né? Se tiver festa. Hã? Ué. Mas não foi maneiro a casa da árvore, moleque? Foi maneiro? Hã? Hã? Na casinha da árvore. Não conseguia nem falar, meu. O quê? Você não está conseguindo nem falar, se liga. Não entendi. Porra. Tá deixando eles falar esse cotara. Ai, bichinho. Não entendi. Um. Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu passei no meio aqui, para tirar as daninhas, mas hoje quase não tem. É, por isso que eu não passei. De um dia para o outro não tem, sabe? Tirando todo dia. Não tem. Eu acredito que não, né? Eu primeiro não estou vendo nenhuma. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vai dar um sol hoje. Vai rachar. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, meu amor. Olha o sol. Olha. Aí, você que faz parte do nosso também, não faz? Oi? Você que faz parte da gente? Dá uma... Você que faz parte da minha, você já... Claro, bó. Pfff, pfff. É melhor... Só cá que você que não pode. Vou deixar para a gente borrifar depois, né? Ah, você que sabe. Se quiser agora... Aqui está tranquilo. Não tem muita coisa ainda aí, né? Não. Vou dar uma borrifada, hein? Ih, borrifada. Isso é de dois, né? É de dois, cachorro. Olha o tubarão, tem dois. Cachorro. Tchau, 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 tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.